Um motociclista de 46 anos de idade, identificado como João Evangelista de Lucena, morreu após uma colisão com um caminhão em São Miguel do Guaporé, interior de Rondônia. De acordo com as informações, João seguia pela RO481 no quilômetro 1, sentido ao contrário do caminhão. E acabou colidindo na lateral do caminhão, supostamente após desviar de buracos na pista. Após a batida, ele acabou perdendo o controle da motocicleta e caiu e foi atingido pelo caminhão, que provocou graves lesões, afundamento no crânio e perna esquerda dilacerada. Uma ambulância foi acionada para atender a vítima, mas, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, ele morreu no local. A polícia esteve no local orientando o trânsito e preservando a cena do acidente. O motorista do caminhão, identificado como Lucas Gaspar de Lima, de 29 anos, permaneceu no local para prestar socorro. João Evangelista era fotógrafo em Rolim de Moura, uma pessoa simples, humilde e dedicado, e que possuía um vasto vínculo de amizades.